Música Bem-vindos a mais um 4-feira especial no Catarse, mais um programa, última quarta-feira do mês, todo mundo já sabe estou sempre fazendo um episódio especial falando sobre os projetos que vão encerrar no mês seguinte setembro está encerrando vários projetos do Catarse e essa semana, esse mês específico foi muito mais difícil do que os anteriores sempre tem um monte de coisa para fazer, sempre tem um monte de projeto, de livro, de jogo, de quadrinhos sendo abertos mas dessa vez foram vários que abriram com um período de 30 dias, então eu não podia deixar para o próximo programa e aí tudo que eu tinha meio que organizado no começo de agosto, eu vou falar sobre esses no final do mês eu tive que reavaliar para não ficar um vídeo enorme como sempre fica espero que ele não fique tão grande, eu sempre falo isso, eu sei, mas vamos ver como que vai se proceder para quem não conhece, aqui é o Catarse, é uma plataforma de financiamento coletivo onde vários tipos de projetos podem ser colocados então aqui a gente tem desde projetos pontuais, assinaturas, mas tem coisa que eu foco mais em jogos, quadrinhos principalmente quadrinhos, eu falo sobre jogos, falo sobre literatura mas tem arte, arquitetura, design, esporte, evento, projetos pessoais, socioambiental tem muita coisa, vale a pena entrar no Catarse e conhecer como funciona vamos começar com jogos, a Luton Spirit está lançando Dogs Card Games o Dogs é um jogo já bastante conhecido, para quem gosta de jogo de tabuleiro é de um autor nacional, teve 4 edições lançadas, aqui ele está lançando a 6ª edição que é a versão Card Games, a gente tem a versão Tabuleiro, vai ter a versão Card Games é um jogo onde cada um de nós é o dono de um canil e que tem que negociar fazendo, pegando cachorrinhos que estão em doação vendendo eles, o jogo se dá nesse campo, eu nunca joguei na verdade mas eu sou um dos apoiadores, eu entrei dentro desse Catarse a meta, para vocês terem ideia, era 18 mil reais, só 18 mil reais e eles já estão com 98 mil reais, faltando ainda 24 dias para terminar vai terminar dia 18 do 9, eu estou falando 24, mas eu estou gravando na segunda foto de madrugada então atentem-se a isso, o lance é que dia 18 do 9 termina então tem pelo menos mais uns 20 dias pela frente e o financiamento começa a partir de 95 reais que você ganha você compra o jogo, 95 mais o frete que vai ser colocado depois quando eles forem lançar em novembro, então o jogo já vai estar pronto já para novembro, muito rápido o jogo dá de 2 a 5 participantes, de 25 a 50 minutos e mais de 8 anos na caixa vai estar para mais de 14 mas ele funciona para mais de 8 anos de forma muito fácil como eu disse, é o projeto do card game mas se você quiser também, por 135, 135 você leva o card game é uma versão um pouco mais complexa, um pouco mais de elemento no jogo tem a expansão, que é 84 reais e aqui vocês veem os componentes o que vem dentro desse jogo o que vem, são 12 cartas, 12 raças que você encontra para fazer a negociação os componentes da versão board game expansão mas como já bateu meta, aqui a gente tem metas estendidas o Meeple já virou picape, a picape já virou uma picape mais chique já teve upgrade, teve uma 13ª raça tem uma expansão que chama Filhotes a caixa está muito mais encorpada tem inclusive expansões exclusivas quando vê a sapatinha, exclusivas do Catarse uma meta bônus aqui, que tinha feito a Ludens, tinha feito até 50 mil reais não achava que ia estourar tanto mas no primeiro dia já deu mais 50 mil aí, quando chegou em 90 mil quer dizer, dois dias depois eles colocaram esses upgrades e aqui a gente já tem mais uma 14ª, 15ª, 6ª, 7ª sendo preparadas e todas essas raças elas vão ser escolhidas pelos pelos apoiadores pelo Facebook então vale a pena participar do jogo antes mesmo dele ser entregue eu estou muito na pilha desse jogo gostei pra caramba tem vários addons opcionais quem já tem o jogo pode fazer upgrade do jogo várias coisas 5% da verba do lucro líquido quer dizer, depois de tirar o 13% 5% vai ser revertido pra uma... o Paraíso dos Focinhos uma ONG que fica no Rio de Janeiro que cuida de animais e bem, dá pra você conhecer o jogo por tudo aqui tô falando muito do jogo porque realmente eu me empolguei inclusive tem vários eventos de jogo de tabuleiro eventos virtuais tem o Proto BR esse sábado dia 20 o próximo sábado que vai ser o dia 29 de agosto que vai ter inclusive mesas com card game do Dogs então vale a pena jogar e depois voltar pra conhecer um pouco melhor o jogo aqui nessa... na plataforma outro jogo que eu quero falar é Split Walkers Board Game é um jogo que tá tem a meta de 15 mil reais uma meta também baixa ainda tem 12 dias pra terminar quer dizer, terminou dia 6 do 9 a campanha é um jogo de pós-apocalipse totalmente cooperativo onde existem criaturas à noite e você... o jogo se passa de dia num tabuleiro diurno num tabuleiro dentro de uma cidade e de dia você tem que fazer algumas ações tipo pegar comida fazer armadilhas tentar sobreviver até chegar aos últimos dias sobreviver por uma semana é um jogo legal joguei também num desses eventos de board game e a partir de 90 reais você já ganha já consegue comprar um jogo que é um valor até barato pelo Porsche ele não é um só um card game ele tem uma plataforma um tabuleiro pra se jogar em cima as outras metas tem as outras metas não metas mas contribuições a partir de 160 reais e 180 é só um upgrade na caixa pra caixa ser mais robusta mas todo o jogo vocês podem comprar a partir de 90 reais e já tem o jogo completo aqui um pouco sobre os componentes e é mais um que vale a pena entrar em contato com o pessoal e jogar agora Diário do Caçador RPG do grupo Coisinha Verde eu já tinha falado pra vocês desse Note Quest acho que não sei se foi no de julho ou de junho que é um RPG medieval medieval fantástico que é possível jogar sozinho ou em grupo o grupo do Coisinha Verde ele já trabalha com RPG faz tempo e esse Diário do Caçador RPG é mais um nessa linha aqui a gente tem uma meta de 2 mil reais eles já bateram termina dia 12 do 9 e você pode conseguir o livro a partir de 10 reais em PDF ou a partir de 40 reais a versão física com frete grátis é interessante o formato porque ele sempre trabalha com regras simples aqui no caso são regras a partir de dados de 6 lados eles tem características físicas específicas classes de personagem elementa, acadêmica guerreira, bárbaro nobre ou místico que vai enfrentando bestas gigantes a ideia desse Diário do Caçador é entrar num dungeon e voltar o livro inicialmente tem 50 páginas mas são várias metas e a partir de 6 mil reais de 2 em 2 mil vai ganhar um novo habitat pra gente poder com características novas pra gente trabalhar durante o jogo e a partir de 10 mil o livro vai ser dividido em duas partes o caçador e a besta os dois vão ser vão ser entregues mas com regras mais específicas desde as regras básicas personagens como funciona a caçada e no segundo livro as bestas habitadas poções equipamentos forjáveis quer dizer são coisas elementos que vão estar num livro só mas se atingir 10 mil reais o livro vai crescer e vão se tornar dois livros depois dos jogos depois a gente vai pra um livro só separei um livro dessa vez que é Além da Imaginação do Tempo do Clark Ashton Smith da editora Clock Tower eles tem a meta de 17 mil reais já bateram 25 mil falta 11 dias quer dizer termina dia 5 de setembro a campanha e são a campanha a partir de 60 reais com frete já incluso quem é o Clark Ashton Smith é um cara que fazia contos de contos pup contos de terror junto ele é parceiro do Lovecraft e inclusive trabalhava em desenvolver os elementos dos mitos de Lovecraft já tem algumas metas estendidas abertas 115% é uma carta aquela troca de correspondência que a gente tem no Whatsapp atualmente era feita por carta algum tempo atrás e aqui a gente tem cartas do Lovecraft para o Smith e para o Robert Howard que é o criador do Conan e se for coberto mais outras metas 143% 143% então a gente já bateu a meta as duas outras metas o texto do Smith sobre o que ele contribuiu para os mitos de Cthulhu e o conto Abominação Abominações de Yondo talvez até eles criem novas metas metas extras mas enfim é um livro interessante deve ter por volta de 200 páginas e são vários pontos que vão trabalhar contos essencialmente contos de jogo vamos entrar agora para os quadrinhos e aí a gente tem inicialmente vou começar com editoras depois para os quadrinhos específicos a gente começa com a editora grafite que eu sempre falo dessas editoras pequenas que tem suas obras sendo lançadas pela plataforma do Catarse que elas focam principalmente nas revistas da Sérgio Bonelli mas também trabalham com outras coisas a grafite ela trabalha com ficção científica esse é o lance da editora grafite muito da Sérgio Bonelli mas não só dela e as campanhas abertas atualmente é Legs Weaver é uma expansão do universo do Nathan Weaver a gente tem Guardiões de Master que é uma ficção científica do Maximiliano Fresato o primeiro volume ele já foi publicado aqui no Brasil já comentei sobre ele todos esses quadrinhos dessas duas editoras grafite Red Dragon eu tenho vídeos específicos no canal então vale a pena assistir eles porque vocês vão saber mais sobre os personagens e entrar nesses links para conhecer um pouco melhor mas só falando por cima da X Weaver atualmente está com 17% começou agora essas campanhas elas demoram bastante para terminar o Guardiões de Master já está com 49% o T é uma ficção científica em três partes da Sérgio Bonelli já está com 22.151% todas essas essas metas elas não necessariamente precisam precisam encerrar 100% para a revista ser publicada elas vão ser publicadas a única diferença é que normalmente se a meta for partida muito rápido isso aí ajuda a animar a editora e a conseguir trazer as próximas edições mais rápido senão a gente vai ter uma dinâmica de lançamento um pouco mais esparçada e o quarto volume além de Lex Weaver segundo a Lua o Guardiões de Master e o T é Nathan Nebra futuro duplo que é a versão gigante do personagem com uma história de Tecnotroids e tal que também já comentei já bateu 75% da meta e essas são as revistas que estão abertas da editora Graffiti outra que traz trabalha bastante com a Boneri e a Red Dragon atualmente está só com um projeto em aberto que é o Lucas não, está com dois projetos o Lucas que já está há algum tempo já está fechando daqui a 15 dias fecha quer dizer dia aqui a gente está dia 25 então dia 5 dia 10 mais ou menos dia 10 de agosto termina o projeto do Lucas o Lucas ele é uma releitura do mito do Zumbi uma pegada mais num terror mais psicológico e a Gé é uma ficção científica uma ficção científica fantástica que já tem 21% o Lucas está com 58% e ambas elas têm também tem vídeo no canal explicando desenvolvendo melhor cada um dos personagens como vocês veem tem outras outras outros projetos que elas já já foram financiadas alguns já foram entregues o último que eles financiaram foi o Shanghai Devil o primeiro volume de Shanghai Devil que eu já falei em vídeos anteriores a editora a editora Red Dragon também dá para entrar no site deles eles publicam outras revistas tanto quadrinhos italianos quanto não mas realmente italianos mas que vocês podem entrar no site para conhecer melhor a terceira editora que eu quero falar hoje é a editora Script é uma editora que não trabalha com as revistas da Bonelli mas ela é nova surgiu faz pouco tempo acho que não tem nem um ano deve ter um ano mas enfim o que me surpreende é o número de publicações e projetos abertos que ela tem não porque ela está completamente maluca tirando de todo lado não porque ela tem projetos consistentes e que vão sendo lançados e metas vão sendo batidas são livros teóricos livros de literatura revistas e quadrinhos e aqui eu vou mostrar alguns deles que estão terminando alguns que foram abriram agora tipo 11 dias começou faz não sei se foi hoje ou foi ontem que é um quadrinho uma graphic novel argentina sobre sobre rock ou esse Rasputin Blavatsky também é uma HQ sobre Rasputin tem essa aqui o Astrogênese sobre deuses e super-heróis mas as séries que estão para fechar essa aqui fecha daqui a 13 dias é do Crowley o conto biográfico do Crowley aquele mágoa do início do final do século XIX do século XX o livro o livro teórico dos melhores filmes de terror dos anos 80 eu assisti ouvi eles tem um podcast falando sobre as obras entrevistando os seus autores que é muito legal não é só sobre a obra ele desenvolve o tema e acaba tocando na obra e fala bastante sobre esse melhor tema dos anos 80 o que mais que a gente tem tem esse quadrinho sobre a luz do arco-íris que é uma uma coleção de histórias uma coletânea de histórias de drama comédia romances de terror sobre autores do tema LGBTQ que está terminando na verdade mais um mês um pouquinho mestres do terror são contos do Lovecraft do Mark Stoker da Marcella e de outros autores bem entrem na página da Editora Script que tem várias coisas como eu disse são livros são quadrinhos coletâneas aqui uma história uma revista com 20 autoras sobre a Emília do Sítio Pica do Amarelo um Lovecraft para colorir essa HQ desenvolvendo um conto do Lovecraft que acho que nunca foi adaptado que se chama Arthur outra coisa do Lovecraft que está terminando é esse Habitantes das Trevas que é do Salvador Sanz um autor argentino que adapta um conto do Lovecraft na verdade não é um quadrinho aqui é mais um vídeo ilustrado Salvador Sanz eu já fiz um vídeo sobre ele da série Esqueleto que foi lançado pela Zarabatano então assistam esse vídeo mas é um é um autor um traço muito interessante enfim tem até um jogo ao baralho o baralho Cartas de Dópolis dos Demônios da Goetia agora vamos para os projetos de quadrinhos especificamente eu vou começar com o Pedro Mauro Pedro Mauro eu entrevistei ele uma live não, não foi uma live uma entrevista está a entrevista aqui no canal fazendo falando justamente sobre esse projeto que é o Pedro Mauro 50 anos que estava lançando uma revista do início dos 50 anos de carreira quando ele começou a carreira dele nos quadrinhos com histórias de histórias de Western nos anos 70 e aqui ele fez uma coletânea reunindo essas primeiras histórias olha só é um projeto já de mega sucesso tem 10 dias para terminar vai terminar dia 4 de setembro mas o projeto era 66 mil reais e já tem 301% o projeto era de 22 mil e já tem 66 mil reais ele começa a partir de 50 reais a primeira opção mais 25 reais de frete de frete é um frete meio caro mas enfim o que vem dentro dele é um projeto exclusivo do Catarse ele não vai ser vendido depois do Catarse e como batam várias metas extras o que a gente tem? a gente tem sobre capa em preto e branco dois marca páginas exclusivos quer dizer uma arte exclusiva do Pedro Mauro em um formato ainda maior que a sobre capa a gente tem também dois pôsteres do Augusto Miniguit e Rafael de Latour pôster do Mike Deodato Robson Rocha Roger Cruz Eduardo Ferigato Eduardo Scal Jorge Prado os oito artistas aqui além desses pôsteres eles vão estar numa galeria de arte da revista chamada Bando de Pant no final do livro a revista que era para 160 páginas foi para 180 aí vai ter também esse Cresce o Bando de Pancho de Pancho com Maurício Dotti Cláudio Fila Mário Alberti Stefano Biglia quer dizer artistas nacionais e internacionais fazendo uma fazendo artes para compor esse pacote que é um pacote de arte não só esse resgate histórico que é a revista Cowboys esse projeto dos 50 anos do Pedro Mauro mas também uma coleção de artes exclusivas desse projeto aqui batendo 66 mil que acabou de bater ganhou o volume ganhou mais uma história que chama Em Nome do Pai uma aventura inédita que o Carlos Stefano e o Pedro Mauro escrevem para essa escrevem um desenho para esse volume o Carlos Stefano para quem não conhece ele desenha a Turma da Mônica ele faz roteiros da Turma da Mônica mas também foi responsável pela trilogia o gatilho junto com o Pedro Mauro então é um projeto que vale muito a pena pelo menos entrar para conhecer um pouco e ver quais são as possibilidades tem book page também tem outras outras coisas que o Pedro Mauro está promovendo olha só essa é a arte que vocês recebem da sobrecapa da Madsting o próximo item é o Mojica Móveis do Bruno Sork é uma história de terror aqui se um móvel pode esconder segredos extremamente mórbidos imagine uma loja são tipo um antiquário onde através desses móveis do antiquário histórias como se esses móveis contassem as histórias que eles presenciaram então são histórias de terror aqui ele conseguiu 8 mil reais a meta é de 17 mil tem 5 dias restantes dia 30 de agosto já termina o projeto e foram atingidos apenas 47% porém é uma meta flex quer dizer não precisa atingir 100% para o projeto ser enviado para o projeto ser financiado eu já financei esse foi um dos projetos que eu já financei até eu ia falar no vídeo passado mas como eu ia fazer esse vídeo que ia sair agora dia 26 de agosto tinha mais alguns dias eu deixei para cá para separar um pouquinho e é uma história que pela descrição me cativou bastante achei bem interessante a obra o autor inclusive o Bruno ele tem alguns vídeos que vai explicar a obra e ela vem a partir de 40 reais com o frete grátis então é uma obra que no fim é bem em conta comparado com outras com outras revistas do próprio Catarse a história ela já é ela é colorizada e aqui a gente tem a descrição o formato 128 páginas coloridas com o meu coxete rosco capa cartonada alugada quadrada no formato americano me chamou bastante atenção mas bem para algum promissor inclusive o prefácio escrito pelo Alexandre Calari que é um amante do terror do Poc Lanquim e várias pessoas que me acompanham gostam de quadros conhecem o Alexandre Calari enfim me chamou bastante atenção e não à toa já fiz a minha contribuição eu estou esperando essa revista chegar aqui em casa isso aqui é para ser entregue em setembro de 2020 já está logo ali a revista pelo que o autor ele vem comunicando já está pronta é só mesmo pegar o dinheiro para fazer a impressão na gráfica como a gente está em período de covid todos esses problemas provavelmente pode até atrasar um pouco chegar para o final de setembro talvez um pouco mas isso sou eu especulando esse projeto Zenit ele é um projeto também que eu vou que eu vou financiar é do é do é do Calfa e ele a meta dele era uma meta flex de 4 mil reais já atingiu de 4 mil e 45 mesmo não atingido ia ser financiado mas ainda tem 12 dias para ajudar a engordar ainda mais esse esse financiamento qual que é a ideia de Zenit que o delírio e terror de um homem atormentado pelas chamas do sol além do tema e da descrição que me chamou a atenção é que eu já conheço essa 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 editora que é a Risco esse coletivo um dos quadrinhos que eu cheguei a falar é Andarino que é dos quadrinhos eu já fiz vídeo aqui no canal é uma história bastante interessante numa arte muito legal muito convicta e Zenit caminha pelos mesmos passos o projeto ele vem a partir de 25 não a partir de 30 reais com frete incluso então também é uma versão um projeto um projeto bem bem em conta numa revista de 20 páginas num tamanho A4 e é um sistema de prevendo ele encarga um prevendo que já foi inclusive aprovado foi selecionado pelo edital de fomento às artes da prefeitura da cidade de Niterói em 2019 e já era para ter sido lançado presencialmente mas por causa da crise da Covid-19 eles tiveram que adiar o lançamento e acabaram tendo que lançar nesse formato pelo Catarse aqui é o quinto volume de 10 dias perdidos do Sam Ruben uma meta flexível de 3.400 já atingiu 3.500 mas ainda tem 36 dias para acabar dia 30 de setembro que termina esse financiamento é uma série em 8 edições que vai contar um período perdido no tempo durante o Renascimento quando em 1500 acho que era em 1580 em 1582 quando a gente perde 10 dias do calendário juliano para o calendário do Gregoriano a mudança de calendário se vocês viram no vídeo sobre o algum vídeo sobre esses 10 dias perdidos já comentei sobre todos eles naqueles vídeos quadrinhos nacionais mas no Martim Esther vocês sabem que em 1582 teve uma mudança de calendário para alguns ajustes que estavam correndo atrasos e tal isso vai ajudar na economia na agricultura e blá 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 mas na mudança de calendário do calendário juliano do Gregoriano pulou-se 10 dias a gente sabe que pulou os 10 dias o Sam o Sam Rubem ele vai mostrar que não se pulou esses 10 dias esses 10 dias aconteceram e foi a transição do fim da magia para o início da era do iluminismo podemos talvez dizer assim e nessa transição esses 10 dias perdidos a gente acompanha um mundo parado onde a magia está morrendo é muito legal o Sam tem um trabalho sensacional em outras obras acho que uma das obras mais conhecidas dele inclusive ganhou um filme o Atômica que é estrelado pela Charlize Thron eu descobri que não é Charlize Theron é Charlize Thron ela é da África do Sul não sei qual que é porque se fala dessa forma mas se fala dessa forma mas enfim o roteiro de Atômica é do Sam que fez foi lançado no exterior antes de ser lançado aqui no Brasil aqui a gente tem metas estendidas Simprimata bate essas metas estendidas são mini prints mini posters da capa são artes bem interessantes e o financiamento começa a partir de 15 reais com autógrafo e o frete já incluso ou seja é um apoio muito muito em conta para uma revista de 24 páginas nessa série em 8 edições quem não comprou desde a primeira edição aqui a gente pode encontrar vários tipos várias possibilidades de financiamento inclusive se você quer comprar 1, 2, 3, 4, 5, 9 coleção completa fica por apenas 60 reais com pet então é uma história bem bacana só para vocês verem um pouco da arte é uma arte que bem eu gosto da arte dele eu gosto da narrativa eu gosto da história e ele já se provou nacional e internacionalmente na sua qualidade e aqui pensando ele está fazendo agora então são anos depois de Atômica já com todo um conhecimento acumulado vale a pena entrar vale a pena conhecer esse esse projeto do Sam continuando vamos para um projeto que entrou faz pouco tempo mas me chamou muita atenção e subiu na categoria de como eu quero essa revista que é Samurai Dog do Chris Tax e ela pelo jeito conquistou muita gente muito rápido era uma meta tudo ou nada de 7 mil reais já tem 65 mil reais e ainda falta 34 dias para terminar dia 28 de setembro esse financiamento então dá para esperar passar esse cartão de crédito pegar só o próximo cartão de crédito e é sobre um cão sem dono ele compara o cão sem dono é igual um Samurai sem mestre só lhe resta o caminho da espada é uma história de Samurai no mundo de Canidios e putz como a arte parece super super interessante e o financiamento começa a partir de 50 reais com o frete já incluso no Brasil inteiro tem várias metas extras já batidas com cartela de adivisivo imã que eu acho besteira mas mais páginas de quadrinhos são 130 páginas de quadrinhos calendário talismã mapa do mundo do Samurai Dog tem outras metas eu sorteio da espada eu quero ganhar essa espada sei que vai ser impossível mas os apoiadores vão participar do sorteio de uma espada Samurai enfim são várias metas eles têm várias metas estendidas numa arte que vai ter influência do mangá mas vai ter um pouco de cores um trabalho uma brincadeira com cores ela não é exatamente totalmente colorida mas tem um lance com cores granulação e outras outras artes que me chamam muito eu acho bastante interessante as poucas páginas os traços que eu vi isso aqui é para ser lançado em dezembro de 2020 provavelmente era para pegar uma Comic Con um projeto para Comic Con que infelizmente vai ser virtual então aproveite tem o frete grátis aqui só para vocês verem várias possibilidades se você não quiser participar do sorteio quiser comprar a katana sagrada é o lançamento de 1500 reais e vem no notebook e vem várias outras coisas além da HQ não minto não pode mais ela está esgotada só tinha 3 apoios também haja espadas sagradas haja katanas sagradas para vocês para o autor conseguir conseguir produzir bem essa é a samurai dog o 10 dias perdidos ela tem prazo para outubro de 2020 então é logo aqui zenit é para ser entregue agora já em maio maio de 2020 era para ser entregue mais mas como eu disse já está pronto então assim que terminar o financiamento coletivo ele já vai começar e a mojica é para setembro de 2020 também está para ser enviado e a revista Pedro Mauro é para setembro outubro outubro de 2020 vamos terminar ainda não não terminei tem várias outras setembro isso não acaba nunca aqui a gente também tem a sereia da floresta do rio Kawahara a meta de 45 mil reais mas já bateu tem 57 1459 nesse momento e ela vai até dia 25 de setembro tem mais um mês pela frente tem um tempo considerável para bater mais metas e metas a sereia da floresta é uma história que eu achei eu já gosto da arte da forma como o rio Kawahara consegue trazer uma emoção num traço quase infantil mas emoções um peso psicológico muito grande esse título da sereia da floresta também não é infantil embora o traço dele possa remeter aqui vocês podem ver um pouquinho da arte e o que vai contar a história mais ou menos as criaturas marinhas eu soubeu um pouco de colapso provavelmente foi o ser humano que destruiu tudo mas morrem todas as criaturas marinhas e a sereia acaba sendo a última sobrevivente e ela resolve para sobreviver ela vai passar a viver na floresta viver fora d'água e ela precisa se adaptar a esse domenário é é uma história de é uma história de sobrevivência histórias de adaptação de literalmente um peixe fora d'água a revista parte de 96 páginas e a partir de 50 reais 96 páginas coloridas e a partir de 50 reais as primeiras recompensas e a 50 reais com frete já incluso para o Brasil inteiro dedicatória e a partir de 50 reais todas aquelas aquelas coisinhas de 50 reais é um valor bacana para um autor que eu já que eu boto minha mão eu gosto muito da arte da arte dele aqui ele está a meta de 57 mil já conseguiu a primeira vem esse marcador de página mais um postal mas tem bookplate três postais e vai aumentando a partir de 100 mil o livro terá acabamento especial contra a capa colorida o livro especial blá 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 essas essas coisas esses extras eu sempre me interesso muito mais pela história e a partir de 50 reais com frete grátis já consegue esse esse volume e para terminar a revista Mina Mina de HQ projeto meta flexível de 12 mil reais mas já conseguiu até o momento conseguiu 9 mil reais e vale até dia 14 de setembro mais 15 dias mais ou menos de metade de setembro o projeto é uma revista bem bacana que vai trazer várias autoras para escrever cerca de 20 histórias em quadrinhos sempre nessa pegada explorando os dilemas os problemas do universo feminino que é editado pela Gabriela Gabriela Borges que é ela é uma jornalista pesquisadora mestre antropologia e aí ela fez esse compilado de várias histórias chamou várias 19 quadrinistas para contar as suas para contar as suas histórias com essa temática tem algumas pessoas que são bastante conhecidas por exemplo a Sirlanda enfim é um projeto bem bacana tem vários tipos de recompensa que trazem as revistas trazem marcadores trazem todos aqueles penduricalhos que para mim é necessário eu gosto muito mais da revista em quadrinhos pegaria só a revista em quadrinhos mas ela começa por 30 reais com frete promocional de 5 reais é um frete bem em ponto a partir de 35 reais vocês recebem na revista já vem com a tela do BIM adesivo marca a página um posto está comemorando os 5 anos desse desse grupo que são as bilhas de HQ existindo também a possibilidade de retirada presencial lá na loja da Ugra em São Paulo mais 5 reais de frete acho que vale vale a pena e vale a pena ir para a loja da Ugra tanto para conhecer o acervo que eles têm de quadrinhos nacional é enorme e conhecer as meninas algumas delas algumas dessas garotas que participaram do projeto quando for o lançamento conversar com elas e esse foi o vídeo muito quadrinhos muito livro só um livro muito jogo mas muitos projetos foram lançados e vamos ver se nos próximos meses eu consigo filtrar mais e falar um pouco mais espero que vocês tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal se não deixam para o nosso facebook e entrem no Catarse conheçam vou deixar os links de todos esses projetos aí embaixo mas conheçam se vale a pena pelo menos dar uma passada e selecionar o Catarse é uma plataforma que vale a pena estar ela sempre aberta para conhecer tudo que está sendo lançado que é cada dia uma descoberta é isso espero que tenham gostado do vídeo até mais e bons momentos e bons jogos e bons momentos e bons momentos e bons momentos estão Obrigado.